Hello guys, how are you doing? Fine! Eu sou Juliana, professora da Escola Municipal Domingos Fuglini e estarei auxiliando os alunos do nono ano na semana 2, atividade 2 de Língua Inglesa, página 30. Let's go! O tema da atividade 2, pessoal, é o auxiliar DID, ok? DID é o auxiliar do tempo passado. É ele que nos dá a dica de que a ação já aconteceu, certo? Então, olha só a letra A. Did you sleep late last night? Você dormiu tarde na noite passada? Como eu sei que esta ação já aconteceu? Por causa do auxiliar DID, ok? Ele que vai flexionar o verbo principal para a gente conjugar ele no tempo passado. E quando que eu utilizo esse DID? Eu utilizo DID em três situações. Primeiramente, na question, nas perguntas, tá? Na forma negativa, tá? Por exemplo, se eu respondesse assim, não, I didn't sleep late last night. Não, eu não dormi tarde na noite passada. Ou também, eu posso utilizar o DID nas short answer, que é o que está pedindo para você na número 1. O que são as short answer? São aquelas respostas curtinhas que geralmente a gente dá. Então, sim, eu dormi, não, eu não dormi. E como que eu vou responder isso? Utilizando o auxiliar. Olha só. Yes, I did. No, I didn't. Sim, eu dormi. Não, eu não dormi. Certo? Então, vamos supor que eu perguntasse para ela. Se ela dormiu tarde a noite passada. Did she sleep late last night? O que ela iria responder? Yes, she did. No, she didn't. Sim, ela dormiu. Não, ela não dormiu. Então, olha só aqui a minha resposta. Yes, I did. Sim, eu dormi. Ok? Olha a letra B. Did you see your best friend last weekend? Você viu seu melhor amigo no final de semana passada? Então, o DID está flexionando o verbo SE no passado. No, I didn't. Não, eu não vi. Então, perceba que eu escrevi de forma parecida. O DID apareceu nas duas formas, só que aqui na afirmativa e na negativa. Porém, com uma tradução diferente. Por quê? Porque ele sempre puxa o verbo principal. Ok? Então, todas essas perguntas são pessoais. Vocês vão dizer conforme as ações de vocês. Did you drink coffee last morning? Você bebeu café na manhã passada? Did you read a book last month? Did you eat pizza last Saturday? Did you ride on bike last afternoon? E aí? Então, você vai responder conforme as suas ações passadas. Ok? Na número 2, pessoal, já nós vamos responder na forma afirmativa. Como eu disse, o DID só aparece na pergunta, na negativa e na short answer, na resposta curta. Quando for uma forma afirmativa, o verbo principal, ele sofre uma alteração, tá? E os verbos, eles são classificados em dois. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Nós vamos ver aqui, primeiramente, os verbos regulares. São a maioria deles. E o que vocês vão ter que fazer com eles para deixar no passado? Acrescentar a terminação E, D no finalzinho deles. Ok? Então, por exemplo, I visited my friend last week. Eu visitei minha amiga semana passada. Eu acrescento o ED no final do verbo. Ok? Então, só que para eu acrescentar este ED, tem algumas regrinhas, não é? Então, olha só. Os verbos que terminam com a letra E, eu não vou precisar acrescentar de novo. Só vou colocar o D. Então, dance, danced. Que termina com a letra Y. Se tiver vogal do lado, eu só acrescento o ED. Mas, se tiver consoante, eu tiro o Y e acrescento o I. Olha aqui o exemplo do cry, cried. O Y saiu e acrescentamos a letra I. Agora, verbos terminados com CVC. Consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer? Eu vou repetir a última consoante. Então, por isso que STOP tem duas letras B. Então, o que vocês vão fazer aqui no exercício 1? Vocês vão ler as frases e vão ver quais desses verbos combinam. Então, eu tenho o verbo play, jogar, cook. Cozinhar, watch. Assistir, stud. Estudar, fly. Voar, live. Viver, die, morrer. E depois que você descobrir qual verbo, você vai passar ele no passado. Como? Acrescentando o ED. Então, olha só. My grandma potatoes last Sunday. Minha avó as batatas no domingo passado. Qual desses verbos combina? O verbo cook. Então, é só eu acrescentar o ED no finalzinho do verbo. My grandma cooked. Ok? Depois. My dog last weekend. I'm very sad. Meu cachorro semana passada. Eu estou muito triste. Quais desses verbos combina com esta frase? Ok? Depois, nós temos aqui a number two. Nós temos uma tirinha aqui com dois cachorrinhos. Olha só. O cachorrinho fala assim. Did you eat my food? Oh, no. I didn't eat your food. Olha só. Por que será que o primeiro cachorrinho está espantado? Por quê, né? Ele fez uma pergunta. Eat, o verbo comer. Did, é o auxiliar no passado. Então, você comeu minha comida? Ah, não. Eu não comi a sua comida. E olha a cara dele. Então, na letra B. O segundo cachorro está dizendo a verdade? Sim ou não? Justifique sua resposta. Como podemos saber que essa tirinha está no passado? Eu acabei de dizer. Por causa do... O auxiliar Did, é ele que vai informar o verbo principal que a ação ocorreu no passado. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Vejo vocês na próxima lição. See you later. Bye, bye. Bye, bye. Vamos lá.